Vitara, toma mais chino Porque alguém pode escutar Porque alguém pode escutar Só para ter alguém entender Só para saber Só para ter alguém E ele foi Cantando os rios No vento E um pássaro no rio Ninguém dorme Ninguém dorme Neste dolor E a menos A que adora Põe na chuva e suspira Põe na chuva e suspira Põe a parada do céu Põe a lume de cansa A guitarra minha toca baixo E mesmo com a mão incerta A guitarra que eu mora E é honra De dar-lhe todo o bem Que há no meu peito Dizer-lhe Deus também Amigo E a mal é como nunca Que há bem ninguém Ninguém É honra De respirar Um fogo de ar puro E um prago é verde Quanto é prima mel E o sol lentinho Mas a noite chove É amor Por heró E a noite está tudo Serena Deus e o lindo Em seus sonhos Como bate um coração E a gente sonha e adora Estão gritando E é hora E é hora De dar-lhe tudo bem que há no meu peito Diz-lhe Deus também E a alma como não cabe em ninguém E é hora De respirar um pouco de árvore E um prado é ver do bando a primavera E num somente igreja Aliás, pera nieve La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Amor